Olá seja bem-vindo ao canal notícias hoje hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha e quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente então já deixa o seu like se inscreve no canal e ative o Sininho para não perder nenhum vídeo Pontes Verdes sobre estradas e ferrovias viram saída para garantir travessia de animais a instalação de Pontes Verdes sobre rodovias e ferrovias é uma iniciativa que tem avançado no Brasil nos últimos anos as primeiras duas estruturas foram anunciadas em 2017 e desde então ao menos outras duas pontes de preservação da fauna foram construídas e uma terceira está sendo planejada recentes no país os viadutos vegetados já são bastante utilizados no exterior e se destacam como opção para reduzir os impactos das obras na natureza especialistas apontam que essas estruturas têm alta efetividade no entanto a eficiência máxima se dá no longo prazo devido ao alto valor associado em geral na casa dos milhões devem ser utilizados em casos específicos após análise ecológica e de custo-benefício as estruturas já instaladas no Brasil estão localizadas no Pará em São Paulo e no Rio uma outra está sendo planejada em Santa Catarina bastante diversas entre si podendo apresentar desde vegetações desérticas até suportar verdadeiros os bosques o objetivo dessas pontes é criar conexão entre áreas divididas por uma rodovia ou ferrovia com isso buscam proporcionar uma passagem segura aos animais do entorno a fim de que não sejam vítimas de atropelamento e desse modo evitar também acidentes nas vias ao criarem um desvio a interferência humana na natureza acendem um alerta para os efeitos das rodovias e ferrovias na vida da fauna cada metro de estrada cada quilômetro de rodovia ferrovia implantado gera um monte de impactos em diferentes níveis destaca o ecólogo Alex Bager coordenador do Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas da Universidade Federal de Lavras CBE UFLA e sócio da Startup Ambiental Environment essa foi a notícia de hoje espero que tenham gostado me diga aqui nos comentários de que cidade estado você é para eu saber até onde está chegando nossos vídeos e agora para você que ficou até aqui vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo e além do presente deixei abaixo um segundo link com um curso bem bacana para acessar basta clicar nesse link e se você não se inscreveu ainda no canal aproveite para se inscrever te vejo no próximo vídeo